Fala galera, meu nome é Tarso e nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre variáveis e constantes, vamos lá! Nessa aula você vai entender o que é uma variável, descobrir como alterar valores dessa variável, nós vamos ver exemplos de atribuições, vamos ver o que são os tipos das variáveis, você vai ver como declarar uma variável no programa, ver como dar nomes a essas variáveis, ver o que são constantes no programa e descobrir como imprimir esses valores das variáveis no seu programa em si, vamos lá! O que é uma variável? Uma variável nada mais é do que um nome utilizado para acessar uma certa região de memória do computador, em outras palavras, uma variável é um nome capaz de armazenar um valor, por quê? Porque esse nome vai fazer referência a uma memória e nessa memória a gente vai sempre estar armazenando um valor, então por baixo dos panos você vai ver que a variável vai representar um nome que vai ter algum valor para a gente. Como alterar o valor dessas variáveis? Basicamente existem dois métodos para alterar o valor de uma variável, o primeiro é com a leitura, que a gente pede para o usuário fornecer um valor, o valor que o usuário digitar vai para uma variável, e o segundo é uma atribuição, o programador especifica o valor que a variável deve receber. Vamos para um exemplo, aqui eu estou fazendo um exemplo bem genérico, dizendo que eu tenho duas variáveis, exemplos de duas variáveis, x e y, então o que é esse x e y? x vai ser uma posição de memória, e y vai ser outra posição de memória, que eu vou poder guardar valores lá dentro. Aí, na hora que eu declaro as variáveis, a gente não sabe qual é o valor que já tem naquela posição de memória. Quando eu declaro uma variável, eu só estou pedindo para o computador uma posição de memória para usar com um determinado nome. Então, declarei, o valor de x eu não sei, o valor de y eu não sei. Aí, eu estou fazendo uma atribuição, estou dizendo para o x, ficar igual a 5. Então, lá na posição de memória do x, vai ficar igual a 5. Depois, eu faço outra atribuição, o y vai ficar igual a 6, está na posição de memória do y, ele fica 6. Beleza. Agora, na hora que eu faço uma outra atribuição para o x receber x mais y, o que é que acontece? Eu vou ver o que tem na posição de memória do x, e somar com o que tem na posição de memória do y. 5 mais 6 vai dar 11. Então, o valor final do x é 11. Beleza. Então, a gente, com essas variáveis, a gente consegue fazer bastante coisa. Para utilizar uma variável, antes, deve-se especificar qual tipo de dado ela vai guardar. Isso significa que a linguagem C é uma linguagem tipada. Linguagem tipada são as linguagens que você tem que especificar o tipo das variáveis. Exemplos de tipos das variáveis em C, int, que seria o tipo para guardar inteiro, float ou double para guardar real, e char para guardar um caractere, um símbolo, uma letra. Para declarar as variáveis em C, a gente não vai escrever só variáveis, a gente vai usar os seguintes templates. Se você quiser declarar uma variável de um certo tipo, você vai colocar o tipo, e depois qual o nome da variável, depois um ponto e vírgula. Se você quiser declarar várias variáveis de um mesmo tipo, você tem a opção de colocar o tipo só uma vez, e depois o nome das várias variáveis que você quer declarar separadas por vírgula, e um ponto e vírgula no final. Os tipos mais básicos, os tipos que a gente vai estar utilizando aqui no início, é só o bint, o float, e o char, que são respectivamente para guardar inteiro, real e caractere. Agora a gente vai ver umas regrinhas para a gente conseguir dar nome para essas variáveis. Todo nome das variáveis contém apenas letras, números, e o caractere sublinhado, o underline. Não pode começar com um número, e não pode ser igual a nenhuma palavra reservada. Palavras reservadas são palavras que já têm significado na própria linguagem C. No decorrer do curso, nós vamos ver várias palavras reservadas na linguagem C. Por agora, você fica na cabeça que não pode ser igual a nenhuma palavra reservada, e no decorrer do curso a gente vai vendo quais são essas palavras reservadas. Uns exemplos corretos que nós temos, int neps. O que é que eu estou dizendo aí? Eu estou dizendo que eu vou declarar uma variável tipo inteiro, e o nome dela é neps. Ou seja, essa variável com o nome neps, ela é capaz de guardar uma inteira, e ela na verdade é uma região de memória. int academy004, vírgula neps underline. Aí eu estou criando duas variáveis inteiras, duas variáveis que são capazes de armazenar inteiros, uma academy004 e uma neps. Exemplos incorretos, int 4 neps, vai estar errado, porque eu não posso começar com uma variável com número. int 004 neps, está errado, não posso começar a variável com número. neps, abre e fecha parênteses, está errado, um nome só pode ter letra, número e sublinhado. Constantes. Constantes, assim como variáveis, também são nomes, porém as constantes só tem um valor durante todo o programa. Na declaração de uma constante, seu valor já deve ser especificado, então, seguindo aqui o template, é muito semelhante a uma variável, você vai dizer o tipo, antes do nome, você vai dizer const, e depois do nome, você já vai colocar igual a algum valor, isso significa que essa variável que você está criando, já vai começar com um certo valor, e você não vai poder mudar ele, vai ser com esse valor, até o final do programa. Para imprimir um valor, para imprimir um valor de uma certa variável, a gente vai continuar utilizando o nosso comando printf, só que nós vamos utilizar porcentagem, uma letra na mensagem, para especificarmos que vamos imprimir um valor no lugar dessa porcentagem, uma certa letra. Então, devemos especificar qual valor deve ser impresso no lugar dessa porcentagem letra. A gente vai estar utilizando porcento D, para simbolizar que a gente quer imprimir um inteiro, ou porcento I, a gente vai utilizar porcento F, para simbolizar que a gente quer imprimir float, e porcento C, para simbolizar que a gente quer imprimir um caractere. uns exemplos de impressão. Tem um printf, x igual porcento D. Então, o que é que eu estou dizendo nessa mensagem? Que no lugar desse porcento D, eu quero imprimir um certo valor inteiro. No lugar desse porcento D, eu estou dizendo que eu vou imprimir um 4. Então, na mensagem eu coloco porcento D, depois da mensagem eu coloco uma vírgula, e o valor que eu vou imprimir no lugar desse porcento D. A mensagem que nós vamos ter, vai ser x igual a 4. Um outro printf, printf porcento D, vezes porcento D, igual a porcento D. Isso quer dizer o quê? No lugar desses 3 porcento D da mensagem, eu vou estar imprimindo 3 valores. Então, o primeiro valor que eu espéciei, vai para o primeiro porcento D, o segundo vai para o segundo porcento D, e o terceiro vai para o terceiro porcento D. Então, a mensagem que eu vou imprimir é 3 vezes 2, igual a 6, que são os valores que eu espéciei depois da mensagem. 3, 2 e 3 vezes 6. Valeu, pessoal! Espero que tenham gostado. Para a aula não ficar muito grande, eu vou acabar por aqui. E na próxima aula, nós vamos ver vários exemplos de codificação do que nós vimos nessa aula, que você vai entender bem melhor o que são variáveis em constantes. Beleza? Cola comigo que vai ser sucesso. E é nóis! Bons estudos e até a próxima!